Olá turminha, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Simone Eu espero que o dia de vocês seja maravilhoso E hoje o dia tá assim, tipo, lá pra cima, sabe? Tem muita coisa pra fazer, tipo, até todos os dias com obra tem coisa pra fazer Mas tipo, tá bem corrido, sabe? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como tá, que ainda tá em reforma no caso Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo hoje Então eu vou começar a mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo Eu tô aqui com esse aramezinho na minha mão Porque eu tô reformando a casinha do Theodore O Theodore, pra quem não sabe, é meu porquinho da Índia Que assim que eu casei e vim morar aqui pra essa cidade Eu queria trazer um pra mim, sabe? Um porquinho da Índia pra mim Que meu pai tem um monte, sabe? Tem tipo, sei lá, uns 20 porquinhos da Índia Tem muita coisa, sabe? E tipo, é um bichinho que se reproduz bastante Aí, como tipo, eu sabia que não ia fazer falta pra eles, né? A gente não, tipo, o pai e a mãe tem uns cachorrinhos lá Que tipo, ele é apaixonado pelos porquinhos negros Ele fica doido, pelos porquinhos negros Mas não, tipo, doido de comer, sabe? Ele gosta, ele abraça, ele beija os porquinhos negros Aí, tipo, eu queria trazer Mas a gente não tem casa, a gente só tem moto Aí eu tava pensando, tipo, como é que eu ia fazer pra trazer, né? Aí a gente pegou uma caixinha, colocou ele dentro Colocamos numa sacola E via umas duas horas de moto, né? Ai, não deu Não deu meia hora Eu já tava toda mijada, sabe, do bichinho? Vem cá, meu irmão, eu te mostro, vem cá Essa daqui é a tatá Que não abandona a mamãe Hummm, da tatazinha Dá oi pro peixão Dá oi pro peixão Dá oi pro peixão Aqui atrás dessa porta aqui Tá o porquinho da Índio, por isso que tipo, ela fica vindo aqui, ó Né, mãe? Né, mãe da mamãe? Ó, teu rostinho bem dividido, bem no meio Ai, que nem o Teodoro Hum, o Teodoro você tem Ó, o caçolinho Ó, o caçolinho Ai, que caçolinho bonitinho Ai, que caçolinho bonitinho Mas tá, tá Dá tchau assim, dá tchau Dá tchau pro peixão Dá tchau pro peixão Gostoso Cadê a mana? Cadê a tua mana, hein? Cadê a tua mana? Cadê? Você vê agora? Tá continuando Daí a gente trouxe E não deu tipo meia hora Já tava toda mijada, sabe? Aí, eu tava com uma calçadinha azul, assim, clarinha Daí, tipo, admitidamente Dá pra ver que tava toda molhada, sabe? Aí, eu cheguei Com ele na caixinha E... Fui fazer... Fui ajeitar Tirar a sacola e coisa da moto E deixei ele na caixinha, né? Aí, depois eu peguei a caixinha Tirei ele de dentro Aí, fui mostrar ele pra minha sogra E pras cadelas, né? Tem isso, um festeirei E das bichinhas não sabiam o que que era, sabe? Não era gato, não era cachorro Não era nada que elas conheciam, né? Nem minha sogra tinha visto o bichinho direito Não sabia o que que era Sabia o porquinho da Índia Eu nunca tinha visto Aí, eu peguei E deixei lá, tipo, um pouquinho Pra ele se acostumar, assim Pra ver o que que era, né? Que não podia morder e coisa Pras cadelinhas Não podia morder e coisa E ela tá aqui embaixo me encarando Eu falei assim O que que tu tá falando de mim? Aí, eu... Peguei E tinha trazido uma gaiolinha da mãe junto Pra poder colocar ali dentro, sabe? Daí, a gente pegou uma graminha Uma coisinha E colocou ali pra ele Até conseguir fazer a primeira casinha Que foi aquela Acho que tem vídeo aqui Do Theodore dentro da casinha Mas eu vou mostrar mesmo assim Mostrar pra vocês Que eu ainda não desmanchei ela, sabe? Aí, a gente pegou Colocou ela dentro daquela primeira casinha Até deu dó de fazer Porque, tipo, a gente pegou um baita É uma... Uma tábua de MDF Que tinha um espelho lindo, assim, sabe? A gente tirou o espelho E o espelho acabou quebrando Porque a gente queria aquela tábua Pra poder fazer ali em cima Pra ele ficar, sabe? Daí, a gente forrou ela com plástico Pra ser mais fácil de limpar Mas, enfim, né? Daí, a gente pegou Eu fiz, ali Coloquei as madeirinhas Coloquei a tela Aí, eu terminei de fazer Botei o bichinho lá dentro Aí, o Marcelo pegou Depois, no outro dia Ele pegou uma caixa de papelão E fez, tipo, uma casinha mesmo Vocês sabem Pegou uma caixa de papelão Quadradinha E fez uma portinha Pra ele poder ficar lá dentro Aí, como tava friozinho A minha sogrinha pegou E deu um pano de TNT Pra fazer uma caminha Pra ele lá dentro, né? Aí, tava feliz Tava lá dentro E comi Corri E fazer Foi bem grandona, sabe? Não lembro agora Quanto que era Mas acho que era 1,20, eu acho Se eu não me engano É 1,20 De comprimento Pra ele poder correr, sabe? 1,20 por 30 40 Alguma coisa assim 40 de largura Acho que é por 1,20 Põe um espaço bem grande Com o porquinho da Andy Que ainda é pequeno, né? Tipo, até pra um grande Também é um espaço bem bom Aí, tava no chão Pra ele poder ficar ali E coisa Agora chegou a minha outra Lê de mamãe Vamos dar oi também? Ai, meu Deus Onde é que tu tava? Tu tá toda molhada Ai, quem tá ali? Dá oi pro peixão Dá oi Dá oi pro peixão Ai, meu Deus Como ela é bonita Olha, Jô Ele é muito bonito De mamãe E tá toda suja Aqui do lado Vai ter que tomar banho hoje Né, Xuxa? Olha lá, ó Ó Olha ali Olha que linda Que a Xuxa é Ai, ela é muito pesada Uh Tá cheia de areia Aí Essa semana A bolinha Que tipo, é bem miudinha Sabe? A mais pequena dela Tipo, essa que eu peguei agora Que é a Xuxa Que tá me encarando também Querendo mais cola Porque ela adora cola Ela pegou e tipo Tentou algumas vezes pegar E coisa Mas ela não conseguiu Tipo, ela é bem pesada Sabe? Ela é bem pesada Eu tenho medo de ela machucar Mas tipo, ela não fez nada Tipo, ela Agora até tá mais tranquila Nem tenta mais morder Ela quer mais só lamber E ficar cutucando mesmo Não sabe pra ver o que que é Aí a... A Tatá Às vezes tem a impressão Que ela quer pegar E às vezes não Sabe? Aí ainda tem polinho de medo Mas tipo, a bolinha Nem dava muita bola pra ela Sabe? Só se tipo, tava com ele no colo mesmo Aí ela queria, né? A gente queria ter atenção E coisa Aí... Tipo, eu não tava preocupada Com a bolinha Essa semana A Marcelo tava deitada Assistindo o filme Aí... Eu escutei um barulho assim Tipo, da tela Sabe? Se mexendo Aí eu peguei E prestei atentando Pra ver o que que era Aí de repente Eu escutei ele correr Pra lá e pra cá Aí eu olho Tava a bolinha Tipo, tem... A casinha dele, né? O chiqueirinho Digamos assim Dele Aí a gente teve que colocar Uma proteção maior De tela ao redor Tipo, fora da casinha Que a gente pude tirar Pra poder entrar Bem mais alta E mais uma... Um arame mais grosso Assim, se a mais forte Porque elas estavam tentando Empurrar a tela Pra pegar o porquinho Aí eu tinha medo Que a Xuxa também pulasse Por exemplo Porque tipo, ela pula muito alto Sabe? Pula muito alto mesmo Eu tava com medo Dela pulada pra dentro E pegar o porquinho A gente colocou aquela Estrutura por fora Com uma tela bem maior E mais grossa E daí tipo A bolinha tava ali Dentro daquela proteção maior Sabe? Tava ali Fora da casinha Mas dentro da proteção Aí eu peguei Xinguei ela Fui lá fora correndo Xinguei ela E vim pra cá Só que eu não vi Que ela tinha forçado a tela Sabe? Aí eu voltei Xinguei ela Tirei Aí Voltei Deitei Eu só praticamente deitei Deu barulho de tela De novo E daí o porquinho começou Foi aqui pra dar uns gritinhos E logo parou Sabe? Aí eu fui correr Ela fora de novo E ela tava metade do corpo Assim pra dentro da tela E metade pra fora Sabe? Jesus amado Né? Pensei Senhor, né? Pegou meu bichinho Aí cheguei lá Tirei ela Aí o Theo foi atrás Prendeu a bolinha Que ela nem tá aqui Agora só tá essa Vou te mostrar Só tá as duas Aqui ó Então as duas safadas aqui Escutando Tô querendo cabra a porta Aí O Marcelo pegou E prendeu ela E a gente foi olhar Como é que ele tava Porque eu tava tipo Dentro da casinha E eu só tinha visto Eu não vou te dar cola Não Vou te dar cola Aí eu peguei E falei O Marcelo Erguei a casinha Pra ver como é que ele tava Né? E gente Tava cheio de pelo Cheio de pelo No chão Lá na casinha dele Pensa só Que dó Aí eu pensei Comi o meu bichinho Mas tipo Não Deu pra ver O Marcelo ergueu E ele tava bem Só tava com medo Tremendo bastante Mas tava bem Ai não Alívio E daí O Marcelo Foi lá Aprendeu Aí depois Aí ele foi lá Pra dentro Aí eu disse Pra ele Tu viu o que a bolinha Fez na tela Gente Ela tinha feito Um buraco Fez uma toca Pra dentro da tela Pra poder entrar Ela era bem Mildinha Ela passava fácil Aí tive que tirar De lá Não deixei mais lá Só deixava lá Tipo quando eu tava Lá perto Sabe Tipo tava ali Do ladinho Eu deixei ele lá Aí depois Eu fui lá Pra sogra Que é Que pertinho Devei ele junto Não deixei ele sozinho Com ela Solta Não deixei ele sozinho Mas porque tipo Agora que ela descobriu Que ela consegue Forçar aquela tela É sinal Que ela vai tentar De novo Aí depois De noite Eu trouxe ele Pro quarto Botei ele numa caixa Que veio o cooktop Sabe Dentro Eu coloquei ele na caixa Daqui É uma caixa bem grande Então ele podia correr bem Né Coloquei comidinha Coloquei pastinho Raçãozinha Pastinho Coloquei o paninho Pra ele dormir E deixei ele Pra eu dormir Da noite Aí Se comportou super bem Da noite Tá bem creguinho Aí Deixei ele lá E hoje Eu comecei a fazer A casinha pra ele Por isso que tipo Hoje tá bem corrido Pra mim Porque eu tô Porque eu tô Com o serviço Da casa Atrasada E tinha Bastante coisa Pra fazer Também E ainda Tive que fazer De novo A casa Do Theodore Por causa Dessas Bonitas Que estão Paradas Aqui na porta Querendo comer Meu bichinho E ela já Cheijou Todo o chão Né Foi safada De uma banha Depois E ainda Tem que dar banho Nas cadelas Aí Eu tô fazendo A casinha Só que agora Tô usando Aquele Aquela tela Que a gente usou Pra fora De proteção Eu tô usando Pra fazer A casinha Agora E também Tô Fazendo Bem mais forte A madeira Porque eu quero Erguer Sabe Eu quero pendurar Ele Deixar ele suspenso Não quero mais Deixar ele no chão Porque é muito Dá muito medo Sabe Dela tentar pegar Ele quando não tiver Que às vezes Eu tenho que sair Fazer uma coisa Eu tô aqui dentro De casa E não me vejo Sabe Às vezes tem bastante Barulho De máquina E coisa Eu não consigo ver Sabe Cuidar direito Desse por Deus Mesmo Que ele não morreu Sabe Porque ela Com um monte Pelo Do pescoço Dele Aí Eu tô Fazendo aqui Fazendo Essa armação Pra mim Poder Erguer Eu tô fazendo Do meu jeito Né gente Então assim Não tá Tipo Nossa Que coisa Mais bonita Mas tô fazendo Tipo Aqui tem a telinha Deixa eu erguer Pra vocês Aí Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Tipo Aqui tem a Aqui assim Cadê Aqui assim É que eu tenho Que usar a câmera Da frente E a câmera Da de trás Tá ruim Sabe É por isso Que eu tô mostrando Assim Aqui Tem o chãozinho De madeira Onde ele vai ficar Aí Eu tô fazendo Tudo com essa tela É uma tela Bem grossinha Se vocês vão conseguir ver Ela é bem grossinha Sabe Essa aqui Que a gente tinha De proteção Ela conseguiu Passar por essa tela De proteção E ficar dentro Sabe Aí A outra Tá aqui do ladinho Deixa eu mostrar Essa sem vergonha Não É um grude Não é desgrude De mamãe Aí a outra A outra Era essa daqui Que eu tinha Feito Aí Essa daqui Eu usei Essa tela Que é tipo Uma tela Ele não Tá aqui Eu usei Essa tela Que é tipo Uma tela De galinheiro Sabe Ela olhando Pra ver Se ele tá Na casinha Ele não Tá ali Ele não Tá O que vocês querem Ele não Tá na casinha Não Tá mais Tipo Essas duas Viam aqui Incomodavam Mas tipo Nunca tentaram Entrar de vez Sabe Aí Porque Tipo Ficou pra ele Tá ótimo Mas não Pra cadê Ela tentar Entrar Sabe Aí aqui Eu coloquei Essa Fiz Essa armaçãozinha Com Com madeirinha Uma madeirinha Bem fraquinha Porque era Com um porquinho Da Índia E coloquei Essa telinha Que é aquela telinha Tipo de galinheiro Coloquei Potinho d'água Até o Marcelo Que botou pra mim Eu acho Eu gosto Sogrinha E aqui Que ela fez O buraco Sabe Ela forçou Deixa eu pegar Dá licença Xuxa Ela pegou Aqui pra cima Assim Sabe Bem ali onde a Xuxa Tá com a cabeça Aí ela forçou Aqui pra cima E entrou Ela tava Tipo Metade do corpo Ali pra dentro Metade pra fora Sabe E tipo Ai Dá dózinho Dela também Na hora Fiquei Possessa Debraba Porque ela Quase matou Meu bichinho Mas depois Ah tipo Também não tem Culpa do bichinho Aí a gente Deixa tipo Essa casinha Aqui pra ele Ela fica assim Aí ele consegue Entrar Entrar E sabe Tem a portinha Cadê 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 Fica assim Ali tem Uma portinha Pra ele A gente coloca Aquele paninho Também Pra bebê Pra bebê De mamãe Que que foi Chevegonhas Chevegonhas E aqui do lado Ainda tá A florzinha Deixa eu Tá pegando Tá pegando Tem as florzinhas Aqui ainda Que eu acho Que eu vou deixar Aqui Diz aqui também Mas a gente tem Comprar um vasinho Pra ela Que essa mamãe Também tá Lá embaixo Aqui tem Aqui tem a Raçãozinha Dele É a mesma Raçãozinha De coelho Aí agora Eu tô fazendo Essa daqui Ó Tipo Essa dali Vai ficar De tampa Pra mim Poder Fazer Tampar Assim Daqui Eu achar Uma coisa Pra eu empreender Vai ficar Tipo Bem grande Também E vai ficar Suspense Tá Vai ficar Mais forte Daqui a pouco Até isso aqui Ela não vai conseguir Só que Eu tenho medo Da bolinha Botar os patiques Pra dentro E pegar Ai Ela é bem Mildinha Sabe Aí tem medo De ela machucar De algum jeito Mas tá ficando Tipo Tá ficando Aqui eu não sei Se eu não vou Ter que passar Mais uma coisa Quando ele passa Entra no meio Não sei Vou ver Ele é bastante Peludo Mas ela não parece Ser tão gordo Quando ele passa No meio Aí agora Eu tô fazendo Isso Aqui em cima Tipo Tá a caixa Que ele dormiu Lá no quarto Deixando ele Pra Pra dar uma Secadinha Eu tenho que limpar As janelas Ainda Que agora Tipo Já deu tempo De limpar Porque Acho que Era 20 dias Que tinha que esperar Pra limpar Sabe Os vidros Aí agora Já tá limpo Né bebês O que foi Tatá Agora já tá limpo Tá limpo não Tá bom Pra poder limpar Sabe Tá seca Tem que limpar Aquela dali Essa aqui Da cozinha Que dá pra ver Até no vídeo Que ela tá bem suja Aí aqui tá A cozinha Que a gente montou Aí lá tem A parte Do Do forno E do micro Que já tá pronta Aqui o Theo Tá com a escada Porque ele tá lá Marcando Pra colocar Esse balcãozinho aqui Que ele é Com espelho Ai meu Deus A mamãe quer gravar Mamãe quer gravar Deixa a mamãe gravar As duas aqui Cadê Ali ó Deixa o medo Deixa o medo De mamãe Gostimento de mamãe Vem cá Vem cá Vem cá Você também Vem cá Você também E a mamãe ama você E a mamãe ama você manhã ama você E a mamãe ama você E a mamãe ama você mamãe, mamãe, mas você também, e você também, agora mamãe quer, não, mamãe quer gravar o vídeo tá, deixa mamãe gravar agora, daí aqui tipo tem um espelho, ó, dá pra ver bem direitinho, a Xuxa se olhando aí essa parte ali vai em cima da pia a mamãe quer gravar, bebê dá licença, dá licença pra sua mamãe depois mamãe te dá cola, tem que te dar banho aí essa parte aqui vai lá em cima, aqui eu tô fazendo um lixo de papelão, aí se ele der certo eu vou fazer outro, eu gravo aqui pra vocês como é que eu fiz aqui tem uns isopores, coisa que tá o fogão, que a gente vai instalar ainda nesse balcãozinho aqui aqui tem o espaço pra colocar o bujão aí aqui tá a gaveta e aqui tá aquela parte onde coloca a panela e coisa enfim e aqui na pia mas eu não vou conseguir lembrar mas é mais tipo duas divisórias só aqui tem duas divisórias também ó mas é um espaço bem bom bem amplo aqui em cima a Marcela ajustou pra mim que tipo ela tava trancando bastante agora tipo ela já tá bem mais tranquila pra abrir e saber pra fechar também mas ela era bem pesada agora tá ótimo tá maravilhosa aí hoje eu vou colocar umas coisinhas daqui vou limpar vou colocar umas coisinhas já pra desocupar a lavanderia e daí assim que colocar o esse armarinho que tá no chão aí já dá pra colocar as coisas lá pra cima também sabe uma coisa que eu descobri que tipo eu não sabia talvez né se você for comprar uma cozinha também talvez você não saiba que tipo cada uma dessas tabuinhas aqui ela tem um peso diferente sabe que nem a de cima é 12 aquela do negocinho é 12 essa daqui é 15 essa aqui é 12 aquela lá de baixo é 15 sabe então tipo tem essas divisórias assim aí esses dois aqui esses dois balcãozinhos aqui é 5kg se não me engano cada coisinha sabe eu achei pouco 5kg sabe porque as vezes tipo 5kg é um pacote de arroz um pacote né então tipo colou coisa não cabe mais nada sabe tipo achei bem bem fraquinho assim né mas mas vamos ver né ninguém vai colocar só 5kg lá dentro né duvido muito agora eu vou continuar fazendo aqui assim que tiver prontinho e ele tiver ali dentro bonitinho eu venho gravar pra vocês que eu ainda tô lavando roupa e eu tenho pão pra colocar no forno não posso esquecer ai tipo de hoje tô tipo lá pra cima mesmo sabe poxa Jesus amado mas é bom não posso esquecer que seja Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto